Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu resolvi hoje fazer esse vídeo já em queimar na colina Oh, oh, oh Por que eu terminei de alguma hora a minha árvore hoje? Não está arrumada ainda, porque eu não posso mostrar inteiro É uma bagunça, o chão Não pus a saia ainda, vou mostrar para vocês a saia Mas eu vou mostrar para vocês a saia linda que eu comprei, olha que linda Só que eu estou esperando A Crisinha amanhã aqui dá uma limpadinha E eu vou colocar a saia rezando para o Chimber não fazer xixi nela Então, já montei a minha árvore Sem luzes, porque eu vou explicar para vocês que eu morro de medo Depois que eu vejo o vídeo, porque a casa, a sala inteira pegou pouco assim em minutos Por causa das lampadinhas Eu tenho que... O melhor, eu vou abrir a caixinha da Wallbox Bora ver comigo Gente, a caixinha da Wallbox veio, eu nem vi ainda o que veio dentro Vou abrir aqui com vocês Tomara que venha Tomara que venha Eu tenho que fazer algo que dá a do amor Voltando O livrinho e os produtinhos Bora ver comigo Se compensou essa caixinha Tomara que compense, né gente Tô pagando o bico de chifrinho, né? Tem que compensar alguma coisa Bom, um produto que veio aqui É... Eu me... Aqui... Pós-química Não tô chegando direito com bombom Ninguém entende melhor o meu cabelo... Bom, ômega 3, mais vitamina E, é um sério Não conheço essa marca, eu mesmo Tomara que seja boa Depois eu vou contar e vou colocar lá no Instagram Pra vocês não sabem e fiquem sabendo Aliás, hoje eu vou tá fazendo sal da peça Vem na nossa caixinha, mas vai ser bom Ele vai ficar inchado, tá cansado hoje Bom Esse sério capilar que eu não sei Como que funciona Pós-química Ele custa R$32,90 Então, um sério Não sei se vou usar Vamos ver como que usa direitinho, tá? Aí eu compro pra vocês Outro produtinho que veio É da quem disse Berenice Gel iluminador 14 gramas Esse gel Ele custa R$50,00 Deixa eu pôr aqui no sofá Um pouquinho a caixinha pra abrir pra vocês Vamos ver, né gente Se compensam E aí, me dizem Me contem aí no comentário Vocês também já começaram a montar árvore Já foi aqui uma de Natal Eu já levei do trabalho Um monte de coisa de Natal Porque é uma coisa que eu amo, né? Natal é tudo Vamos lá ver Olha que bonitinho Um gel iluminador Uma cor discreta, né? Dá pra usar bem Gente, olha para o mercado Nossa, aqui eu cheguei com o link no mercado Não tem árvores Outro produto aqui É um prime É um prime Da The Skin Soul Da outra vez veio um série Dessa mesma marca Eu estou usando a noite Estou adorando Né? Esse tem extrato Ramamélio Estásco Hialurônico Vitamina E Controle a brilha e textura Correção de poros Minas Preparação para medo Então uma coisa super útil Que vou usar com certeza Esse primer facial Diz que isso Custa R$69,90 E assim, né gente Esse negócio é muito bonitinho De conta cor Porque eu não vou abrir agora Porque eu não estou usando o primer Mas olha Olha que bonitinho Uma graça A validade, né Que tem Pra ver Porque muita gente Pensa que veio perto Da validade Mas não é assim não Por poucos produtos Que eu recebi Que estava próximo Igual de 2022 Uma validade boa, né Vamos ver o próximo O produto que veio É da Lacre 21 É uma base líquida mate Válido até outubro de 2022 Não sei Eu tenho um pouquinho de medo De usar base assim, sabe Porque às vezes Ela fica muito oleosa no rosto A gente já está acostumada Com a nossa E eu não sei Se esse é meu tom Mas está bem parecido Bem que agora eu vou ficar Preto Porque o preto é o nosso Sol direto, né E essa base Ela Cadê o presteinho dela aqui Ela custa 28,33 Agora vamos para o último Produtinho O último produto Que veio É da Vult Ah, é um batom We Love Tint Vult Esse eu já tinha comprado Uma vez Esses batons São muito baratinhos Muito baratinhos Mas são ótimos Fixa bem Tipo, assim É uma cor bem discreta Quando você passa Esse lado aqui Que é mate Depois Ele fica até Com o press Que é álcool Assim na bolsa Sabe E depois você passa Assim Olha, brilhante Dura muito Não sai Gente Super bom Isso aqui É muito bom Ele custa R$37,90 Tá Só que tem lugares Que é mais baratíssimo Aqui da Vult Então assim Veio Veio legal Assim Né Aqui está falando Que no O Bokson Tem o mínimo Quatro produtos Gente Eu vou fazer o cálculo Já digo Quanto que ficou Tudo pra vocês Depois de um breve intervalinho Eu fiz o cálculo E essa caixinha Veio com R$219,03 Valeu a pena Porque R$69,90 Então Mais que duplicou Então R$70,00 R$140,00 R$210,00 Mais de R$220,00 Mais de R$200,00 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 gente, porque olha só eu gosto assim sei lá já fiquei mais empolgada com essa caixinha, essa caixinha achei que veio fraquinha gostei do batom que vou usar mas é uma coisa que assim, normal básica, lipó iluminador não conhecia daquele que berenice, vou provar legal, base dessa lacra 21 eu sou meia fresca pra bata é que é meio complicado já comprei várias vezes o rosto folioso e a cor é difícil acertar o rosto, mas que eu falo que eu sou morena clara, mas tem nisso esses serum aí pro cabelo também eu não consegui, vou provar pra ver como que tá realmente que tá precisando então é isso pessoal hoje, rapidinho vou terminar de arrumar até a próxima e até a próxima e ai gente não se inscreve, esquece de me dar o meu presente natal se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like e compartilhe esse vídeo beijos e até a próxima in a one-horse open sleigh Obrigado.